Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo aqui eu vim falar sobre um assunto que muitos não falam em muitos vídeos aí na internet mas apenas sobre a questão de como ficar rico, como ganhar muito dinheiro com o AliExpress, importando produtos do AliExpress ou até mesmo ganhando muito dinheiro, vendendo produtos no Mercado Livre, na Shopee e nesse vídeo aqui quero falar sobre um assunto muito importante e de certa forma até mesmo grave né, pra você que quer andar nesse caminho também então fica nesse vídeo aí se você quer saber sobre esse assunto Pessoal, quero dar um recado aqui pra você, se você quiser economizar e ter uma parte do seu dinheiro de volta nas compras do AliExpress eu recomendo fortemente que você faça o cadastro no Top Cashback, onde é uma plataforma que você ganha cashbacks ou seja, dinheiro de volta, uma parte do dinheiro de volta em cada encomenda que você recebe em sua casa você faz uma compra e quando você recebe, você recebe de volta uma parte do dinheiro que você pagou lá no AliExpress em poucas compras até hoje eu recebi mais de R$90,00 em cashback então pode ser que você esteja perdendo dinheiro se você não faz parte do Top Cashback eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra que você possa fazer o seu cadastro, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, aqui é mais um bate-papo que eu tô abrindo aqui pra você porque eu acabei me deparando com algumas situações de pessoas querendo ganhar muito dinheiro com a importação e revenda, tá? não tô falando aqui que não é possível, tá? mas que na verdade é algo que eu quero alertar pra quem que tá começando a fazer a revenda sim, eu ganho muito dinheiro com importação e revenda porém, esse daqui não é o assunto que eu quero abordar mas sim, os perigos das pessoas que... os gurus da internet, né? que querem falar que você pode ganhar muito dinheiro com importação e revenda e não deixam claro muitas coisas, como por exemplo, algumas dificuldades que você estará enfrentando durante esse processo, tá? então é o seguinte, uma das primeiras coisas que esses gurus ficam falando é que você vai ficar muito rico, que você vai ganhar muito dinheiro fazendo importação e revenda sim, é possível porém, tem uma situação aí que eu quero deixar um alerta pra você que se você trabalha com produtos importados, fazendo revenda de produtos você tem que saber, você tem que estudar se esse tipo de produto vai realmente vender não é simplesmente você acabar fazendo a importação do produto e acabar fazendo a revenda dele aqui na plataforma seja Mercado Livre, Shopee, na sua região também, tá? então, existe esses, digamos, cascalhos, né? durante a sua forma de empreender durante a sua caminhada no empreendedorismo, fazendo vendas de produtos importados uma outra situação também que eu quero deixar pra você aqui é um alerta de que você fazendo a importação desses produtos você precisa saber vender, tá? não é simplesmente que você vai importar o produto e ele vai se vender você tem que fazer o anúncio desses produtos na internet seja no Mercado Livre, Shopee ou até mesmo aí no Facebook Marketplace e OLX na sua região pra você começar a dar o seu pontapé inicial você precisa fazer o seu giro de capital ou seja, você precisa com que esses produtos que você fez a importação você consiga fazer a revenda deles na sua região ou seja, na internet e muitas pessoas se deparam com essa dificuldade de não saber vender, tá? e esse grave, digamos assim, esse grave erro muitas pessoas acabam se deparando com isso de não saber vender os produtos que eles fazem a importação tem dois erros aí primeiro, ele fez a importação de produto que não vende realmente que ele nem fez a pesquisa de mercado e tem no caso a segunda opção de que a pessoa fez a importação o produto vende porém ela não sabe fazer a oferta desse produto ou seja, ele não sabe vender esse produto qual tipo de pessoa que ele vai vender esse tipo de produto então também você tem um certo processo o processo de saber fazer o anúncio do seu produto também essa oferta que você vai fazer é o anúncio do seu produto na internet seja no Mercado Livre, na Shopee que você tem que saber como você faz a descrição, o título como você faz a foto do seu produto muitas vezes a pessoa compra muito mais pela foto do que pelo título ou pela descrição às vezes a foto convence muito mais ela comprar o produto de você do que de outro vendedor entendeu? então você que está começando você precisa saber desse detalhe, digamos assim para você começar a vender por exemplo, se você quiser fazer uma imagem na internet você precisa acessar alguma plataforma que você consiga fazer um flyer seja bem básico mesmo eu falo aqui, por exemplo, o Canvas é uma plataforma onde você cria imagens e aí você consegue, de certa forma criar um flyer, tem vários flyers de produtos prontos eu já coloquei aqui um vídeo também aqui no meu canal falando sobre uma outra plataforma não sendo o Canvas dá uma procurada aqui no meu canal sobre esse assunto de como anunciar da forma correta o seu produto então existe essa possibilidade também de que você está errando na questão de anunciar o seu produto da oferta dele existe também a questão de se você está vendendo muito produtos você tem um alto faturamento você começar a ter um alto faturamento você precisa regularizar o seu negócio que seria abrir um CNPJ uma empresa se você quiser pode começar com o MEI e aí assim que você for crescendo cada vez mais aí você consegue fazer uma limitada uma empresa para que você comece a vender outra coisa também muitas pessoas se deparam na questão de nota fiscal o Aliexpress ele não emite nota fiscal então você vai estar comprando no seu CPF para quem está começando cara, na minha opinião eu não vejo problema algum para quem está começando comprar do Aliexpress importar do Aliexpress e revender na sua região porque assim eu vejo que por mais que o pessoal fala ah, mas isso aí é legal cara, todo mundo começa desse jeito até aquele vendedor lá que ganha muito ou até mesmo grandes empresas aí que estão aí no mercado eles começaram de forma irregular no começo depois eles foram se regularizando entendeu? então eu não sacrifico aí não jogo pedra em ninguém que está começando a vender produtos pelo seu CPF não está emitindo nota porque todo mundo começa desse jeito o que você tem que entender é que você não pode viver assim a sua vida inteira vender dessa forma você precisa abrir uma empresa e pagar os devidos tributos então essa forma aí também de querer ganhar dinheiro sem pagar nada ganhar dinheiro com 100% de lucro não que não seja possível você consegue ter em muitos produtos 100% de lucro mas se você começar a crescer muito mais as suas vendas você precisa abrir uma empresa isso é uma grande dificuldade que muitos gurus da internet não falam não revelam para quem está começando isso eu quero falar sobre experiências minhas eu estou falando aqui é o que aconteceu comigo tem muitas pessoas que estão entrando nesse mercado de importação e revenda estão ganhando muito dinheiro estão ganhando aí 3, 4, 5, 10 mil reais de lucro líquido o que vai para o seu bolso mesmo é como se fosse o seu salário e no caso não abre nenhuma empresa e isso de certa forma é errado falando desse assunto sobre salário também é um outro erro que muitas pessoas caem de confundir a venda bruta o faturamento da empresa com o seu salário as vezes a pessoa vende sei lá 15 mil por mês e acha que o seu salário é 15 mil não na verdade você tem que dividir os custos o seu salário e o investimento por exemplo se você está trabalhando aí com vendas de produtos aí você faturou 10 mil reais beleza seja 5 mil para pagar os custos da empresa 5 a 6 mil vamos arredondar para 5 mil depois você pega mais 2 mil para como se fosse o seu salário depois você pega mais 2 mil para reinvestir na sua empresa e mais mil para guardar com caixa entendeu com caixa particular digamos assim poupança eu falo poupança mas é claro é o pior lugar onde você pode colocar o seu dinheiro mas eu falo isso por que? porque tem muitas pessoas que não sabem administrar o seu dinheiro quando começam a ganhar muito dinheiro então imagina se você no começo que está faturando sei lá 10 mil não sabe administrar apenas 10 mil reais imagina quando você estiver faturando 50 70 100 mil reais as vezes 300 mil reais por mês você precisa de uma boa administração do seu caixa por isso que muitas pessoas acabam falindo porque não sabe administrar o seu caixa e não sabe reinvestir no seu negócio para que ele possa crescer cada dia mais entendeu então você precisa saber dessas opções de que você precisa separar o seu salário separar os custos da empresa separar o caixa da empresa e também separar um tanto para você guardar para futuros sei lá umas coisas que acontecer na sua vida você precisa gastar porque houve uma situação de saúde lá e você tem o dinheiro guardado e é claro que você vai estar pagando o plano de saúde mas assim você precisa sempre ter um caixa guardado um caixa seu particular uma outra coisa também que não falam muito por aí é a questão de pegar dinheiro emprestado porque muitas pessoas começam a crescer na internet e vender muito é porque na verdade assim você tem que reinvestir o seu valor bruto que você pega um tanto para poder reinvestir na sua empresa mas também muitas pessoas dão um boom no crescimento porque a realidade que eles não contam é que eles pegam dinheiro emprestado do banco você precisa saber que para você crescer muito você reutiliza o dinheiro de outros você pega um crédito no mercado por exemplo você pega 50 mil para poder investir em mercadoria sendo que você pega 20 mil deixa guardado e aí você investe 30 mil porque ué mas eu não posso investir tudo você até pode mas assim é arriscado porque é o seguinte você pega esses 30 mil compra 30 mil em produtos e esses 20 mil você vai pagando as parcelas do empréstimo do empréstimo e aí assim que você começar a ter as vendas dos produtos que gera em torno de mais ou menos 30 a 60 dias porque assim 30 dias porque vai chegar o produto você precisa anunciar ele na internet e eu falo 60 dias de um prazo seguro para você ter o produto já em mão e estar já tendo o giro de caixa desses 30 mil a partir do momento que você faz esses 30 mil virar 60 mil aí beleza aqueles 20 mil que você tem guardado ou sei lá se você fez o pagamento das parcelas você tem 10 mil guardado você reinveste na sua empresa e aí dessa forma você vai ter um caixa girando um giro de capital dentro da sua empresa assim você consegue reinvestir e assim ter mais ganhos com os seus produtos entendeu então pessoal tem muitas coisas que muitos gurus da internet não revelam das dificuldades de você estar trabalhando com importação e revenda se você faz também revenda de produtos nacionais esse vídeo também serve para você para orientar para quem está começando a fazer vendas na internet então se você gosta de assuntos referente a isso se você gostou desse vídeo também deixe seu like e se você gostou desse tipo de conteúdo sobre importação e revenda importação como aliexpress shopi e também revenda como mercado livre e shopi também você consegue vender seus produtos e também no facebook marketplace olx você consegue vender produtos na região já se inscreva no canal porque é aqui que você vai aprender tudo isso e deixando seu like o youtube também entende que você gostou desse tipo de conteúdo e também vai estar mostrando os meus vídeos no seu feed de vídeos e assim você vai estar por dentro de cada vídeo que eu estou subindo no canal bom é isso aí pessoal meu nome é Diogo e você está no canal importação certa um forte abraço tchau tchau